Hoje a minha pele já não tem cor Vivo a minha vida, seja onde for Hoje entrei na dança e não vou sair Bem, eu sou criança e não sei fingir Ah, eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Lá onde eu estive, o sonho acabou Lá onde eu te encontro, só começou Acolhe uma estrela pra te trazer Bebe o brilho dela até entender Que eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Só fecha o seu livro, quem já aprendeu Só peça outro amor, quem já deu no seu Quem não soube a sombra, não sabe a luz Vem, não perde o amor, quem de quem te conduz Eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Eu preciso, eu preciso, nós preciso de você Nós precisamos, precisamos sim Você de mim e eu de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso